Nessa equipe e deu certo, né? Então os dois agora realmente estão no mesmo time. Começa o Monday Night Football desta semana 8 da NFL. Vamos ver aqui a primeira do Russell Wilson, é o play action e o passe já sai para a lateral e já vem o primeiro first down. Vai precisar ficar muito atenta e o Russell Wilson precisa soltar a bola. E lá vai o Nadir Harris para o first down e ainda muito mais Nadir Harris movendo as correntes, primeira para 10. Russell Wilson com o Nadir Harris, ele muda a direção e vai-se embora no spin, está de pé ainda, vai conseguir mais um first down. Começa sim a primeira para 10. Olha o tosco, o Warren está rasgando pelo meio da defesa, já está para dentro das 15 jardas, primeira para 10 Steelers. É, e ações mais favoráveis em terceiras descidas. Aqui numa terceira para 20, parece que Nova York vai recuar todo mundo. Russell Wilson tem um passe curto com o Warren, já tira a primeira da jogada e agora? Agora vai ter que se contentar com um field goal, o Pittsburgh Steelers. Vai o Boswell sem problemas para inaugurar o marcador no Acre Shore Stadium. Ameaça de Blitz, vem o passe do Daniel Jones, em profundidade ele conecta. Terceira para 12, o passe é rápido, bem bloqueado, lá vem o New York Giants. O New York Giants não vai ser o suficiente. Achar os espaços. E o Anderson segurou bem a bola, né? Porque o Beto não chegou e dando uma machadada ali, tentando provocar um fumble, cara. É, instituição aí da NFL, faz assim, não, 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 vem aqui que você é bom. Russell Wilson de novo em movimento, consegue a conexão, lá vai o Washington, ele é grande, ele é gigante. Primeira para 10. Aí a movimentação para a snap. É corrida de novo com o Nadine Harris, ele vai ganhar o lado esquerdo e vai acelerar. E agora o Nadine Harris para a linha de 10 jardas. Não é um cara que vai receber tantas boas, ele não é um cara ágil saindo da linha de scrimmage. Precisa bloquear. Russell Wilson laser para a Endzone, dessa vez a bola não... Preparar e se apresentar ao quarterback, então erro do wide receiver. Russell Wilson, fecha o pocket, em movimento, ele solta o passe e tem desvio no meio do caminho. Alta na primeira campanha e agora não anotaram um touchdown por causa de um erro do wide receiver. Tá, eu acho que sim, né? Daniel Jones, a pressão chega de novo, ele consegue tirar o passe com o Tracy. Busca a lateral, rapaz. Daniel Jones, solta o passe, consegue encontrar o Malick Neighbors, mas ele não vai passar. Não vai chegar até o first down. Uma quarta para duas jardas. Se reorganiza ali a defesa dos Steelers. Daniel Jones em movimentação, conectando com o Malick Neighbors. Primeira para 10. Boa jogada. Por favor de Deus. Tem que ter um pouquinho mais de inteligência e disciplina. Daniel Jones soltando o braço em profundidade para o Denver! Estava fora do campo. Então, bota mais um drive na conta aí, sem touchdown, para o New York Giants. Veio o Joseph. E guarda mais três pontos. O time dos Giants fora de casa. Não sei porquê, é impressionante isso para mim. Lá vai o Nadir Harris. Que que é isso? Para 12 jardas, Nadir Harris. Vamos ver o Russell Wilson. O passe é rápido. A recepção acontece do Van Jefferson. E o first down também. Terceira para quatro. Veio o Russell Wilson. Consegue o passe com o Pickens. Lá vem o Pickens. Tira a primeira marcação. Que é isso? Onde vai, criatura? Oh, hello, Pickens. Com seus rodovias. Vamos ver o Russell Wilson. Toma uma pancada dentro da endzone, Pickens. Olha aqui, o pé esquerdo dele jamais fica no chão, ó. É verdade. É verdade. O pé esquerdo não encosta no chão. Olha o pé esquerdo no alto, ó. Foi uma trombada certinha. É, não, não encosta mesmo. E aí o Nádega bate fora, ó. É, não, ele tá fora. Pegue duas vezes, tá? A regra foi em 2008. Alteração da regra que se você fosse empurrado para fora, valeria o touchdown, né? E ele colocou um pé dentro, depois o outro pé, que era o mesmo. Então, passe incompleto aí o Speedball. Daniel Jones para a lateral do campo. Nossa, essa bola ainda ficou viva, hein? Que pancada para três. Já é o quarto snap consecutivo sem o Nadir Harris, hein? Vamos ver o Russell Wilson. Vem a pressão. Ele vai ser sacado. Ele vai ser sacado. Terceira para oito. Bola com Daniel Jones. Solta o braço para o centro do campo. Encontra o Slayton. Ele já vai invadir o campo ofensivo. Lá vem o New York Giants. Primeira para dez. Uau! Ele de novo com a bola. Olha o fundo do campo. Vem o passe. Tem espaço, tem tranquilidade para receber. Bom, um safety. Agora o outro recuo. Vem o passe. Vai sair pela lateral. Vai para a bola o Joseph. E são mais três pontos. Os dois kickers, 100%. Só eles trabalham, hein? Na pontuação do jogo. O critério sempre foi esse. Agora vai mudar para essa partida? É, meio chato isso. Lá vem o Highsmith. Lá vem o Highsmith. Caiu a casa para o Daniel Jones. Tem outra falta, cara. Vou brincar bem. Pô, eu acho que isso daqui vai ser Running into the Kicker. Mas eu estou curioso para ver se vai ser mesmo. Tem a falta antes, né? Olha o Austin. Olha o Austin no retorno em campo aberto. Austin, Austin, Austin! Touchdown Pittsburgh Steelers! No retorno do Austin. Se é que eu não gritei de trouxa de novo. Punter caindo no chão. E eu pensei que tinha tido um contato com o Punter. Mas isso daí não foi marcado. Ótimo trabalho de não fazer o bloqueio legal. Tá? Aqui no lado esquerdo. O Rodney Williams poderia... Vamos ver o Daniel Jones agora na terceira para a 13. Seguraram o Highsmith, hein? Mas ele consegue um passe curto ali, né? Russell Wilson, de novo, de novo, de novo, de novo, no passe logo, o Van Jefferson! Russell Wilson, blitz para cima dele, ele solta o braço do lado esquerdo do... E o pulinho da bola é touchdown, Austin! Touchdown Pittsburgh Steelers! O que é esse Russell Wilson? O que é esse Russell Wilson? O que é esse Russell Wilson e Calvin Austin com uma rota espetacular em cima do Phillips, né? Mais uma vez a penalidade colocando o ataque dos Giants em situação complicadíssima, hein? Terceira para a 16. Daniel Jones! Linda bola para o Malick Neighbors em cima da linha do first down. Vamos ver a corrida do Tracy! Ele abre caminho, vai para a linha de 20, para a linha de 15, de 10 e vai para a endzone! Touchdown! Touchdown New York! Paulo Antunes, 20 para a meia-noite, acorda o homem! Temos um jogador! Temos um jogador no Heightfield! E o Chris Hubbard apareceu... Talvez uma puxadinha aí, mas foi um bom bloqueio. E o Tracy... 17 jogadas de 10 ou mais jadas de Pittsburgh no jogo. Play action de novo. Russell Wilson soltando o braço! Linda bola para o Pickens! Vamos ver o Russell Wilson! Ih, vai cair a casa! Ficou com a bola na mão! Foi atropelado o Russell Wilson! Chocado! Então, é um time muito impactante aí atuando pelas laterais. E também pelo meio com o Dexter Lord. 26 jogadas por jogada. 3 jogadas por jogada. Vamos ver o Daniel Jones. O passe forte para o centro do campo. Agora sim, ela chega no Daryl Slayton. Primeiro... Camisa 31 e criou uma raia para o lançamento. Olha o Tracy! Olha o Tracy! Olha o Tracy! Um milhão de jardas depois do primeiro contato. Estava saindo para receber um passe e o Patrick McQueen chegou muito rápido em cima do Jones. Porque senão, esse tipo de coisa acontece porque o wide receiver sabe que ele precisa ganhar mais jardas. Aí ele perde a concentração na bola. E acaba dropando. Acontecer. 100 jardas para o Nadir Harris. Terceiro jogo consecutivo. E agora ele está bloqueando. Russell Wilson! Ele foge! Largou a bola! Fama! Fama! Bola recuperada pelos Giants! Outra bola está viva! Largou a guarda e o Russell Wilson! Ele mostrou isso nessa última jogada. Muita velocidade, né, cara? E lá vem ele de novo! Para provocar e ficar com a bola no fama! Ele é um monstro! Ele é decisivo! T.J. Watt! A bola dos Steelers! Que jogador! Terceira para cinco! É verdade! Play action! Lá vai o Russell Wilson! Ele vai acelerar! O que é isso, hein, cara? Não conseguiu! Não conseguiu! Fiz que ele ia conseguir! É longo! Ele tem boa envergadura! É um bom jogador, camisa 24! Daniel Jones! Solta o braço! De novo para o centro do campo! A recepção acontece com o Johnson! O Johnson! Onde vai para a sete! Freddie Freeman bateu o home run! Mais um! Daniel Jones consegue encontrar o Malek Nabors! Você já está em uma boa posição, mas não tenta anotar um touchdown agora! Daniel Jones, muito tempo com a bola! Solta o passe! E... Interceptado! De novo o Bishop conseguindo a interceptação para matar o jogo em Pittsburgh! Ai, Daniel Jones! Se ajuda, criatura! Misericórdia, cara!